Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam, né? Galera, ano acabando, né? Faltam poucos dias aí para o ano de 2023 acabar, espero que todos nós aí venhamos ter o ano de 2024 abençoado e próspero. Galera, a 99 anunciou aí os ganhadores, né? Daquela premiação, do bilhete da sorte, do número único e tal, eu vou falar aqui o que eu acho a respeito disso, mas vou falar mais em cima dos aplicativos, não em cima dos motoristas que ganharam aqui seus prêmios, fizeram por onde ganhar, tá tudo certo, tudo bem merecido, entendeu? Os motoristas não tem nada a ver com isso aqui, vamos lá, tá aqui, ó. Tô deixando a M6 aí do lado. 99 divulga motoristas que ganharam 5 mil reais, carro elétrico e cruzeiro. Premiação fez parte da campanha 99, seu número da sorte, que buscou engajar motoristas. Aí aqui embaixo tá aqui, ó, 99 divulgou em suas redes sociais os motoristas que ganharam a promoção 99, seu número da sorte. A toda, ao todo, a empresa distribuiu 200 mil para 40 motoristas, um carro elétrico zero quilômetro e um cruzeiro para 4 pessoas. Aí aqui embaixo aí, ó, tô deixando aí, ó, o nome das pessoas aí embaixo aí, vocês estão vendo aí, vencedores, tal, Ronaldo, Jonathan, Leonardo, tal, isso e aquilo. Galera, não vou ler o nome de todo mundo aqui. Parabéns pra todos vocês que fizeram por onde ganhar esse prêmio, fizeram por onde, entendeu? Merecer, os motoristas não tem culpa de nada, simplesmente o aplicativo deu uma premiação, eles foram atrás, correram, ganharam aí a premiação com êxito, né? Fizeram por onde merecer, entendeu? Com êxito. Então, assim, os motoristas não tem nada a ver com isso. Onde eu quero chegar com tudo isso aqui é um vídeo bem rápido. Você, 99, como eu disse, você, Uber e a Indriver lá, né, eu nem gosto de falar desse aplicativo, vocês deveriam, entendeu, aí dar um bônus de final de ano para os motoristas. Pelo ano, entendeu, que eles passaram, o ano difícil, o ano conturbado, o ano difícil, principalmente a Uber que tem bala na agulha, tem dinheiro, entendeu? O tanto de dinheiro que a Uber arrancou de taxa, de bloqueio, de promoção, vocês deveriam, entendeu, devolver esse dinheiro para os motoristas em forma aí de um bônus, de uma premiação. Para os motoristas, pelo menos, fazer um churrasquinho aí no final do ano, sei lá, arrumar o carro, fazer alguma coisa aí que ajude eles de uma forma, de uma maneira ou de outra. Vocês deveriam fazer isso. Não, mas preferem dar promoção, o número da sorte, preferem dar bônus, preferem dar isso. Fazer o motorista trabalhar na rua, entendeu, ele se desgastar na rua para poder levar ali alguma coisinha, levar um qualquer. E mais uma vez, assim, sabe que me deixa mais triste, porque assim, lembra que eu falei para vocês que a Uber tinha arrancado dinheiro meu, promoção, isso e aquilo? Final de semana dos meus primeiros 200 reais que eu fiz, não sei se foi no sábado, isso e aquilo, só tinha 118. As corridas nem entraram na conta, entendeu, nem entraram na conta. Então, eu fiz a corrida, mas quando você foi ver no aplicativo da Uber, estava, mas quando você foi ver no Digio, as contas, o dinheiro nem caiu. Então, sim, isso desanima, sabe, desanima. De 200, os primeiros 200 que eu fiz, quando eu fiz, eu tinha 118. Então, desanima, uma roubalheira atrás da outra, sabe, vocês pegam daqui, pegam dali, sabe, não dá. E eu encerro esse vídeo, assim, falando aí para todos vocês, influenciadores. Cara, vamos ter um pouco mais de vergonha na cara, todos, entendeu aí? E principalmente quem faz campanha para tal da Indriver lá. Nosso parceiro perdeu a vida, entendeu, ali no aplicativo da Indriver. Aí vocês vão lá, parecendo bolo de festa, entendeu, ali, sabe. Foram apenas fazer uma confraternização de final de ano. Não teve nada de mais, teve nada de mais, não teve nada, nada, nada. Foi apenas uma confraternização de final de ano. Vocês se reuniram ali, conversaram, bateram papo. A Indriver gastou mal dinheiro trazendo gente lá do Rio, gente do Norte e Nordeste, gente não sei de onde, entendeu, hotel e não sei o quê. Independente aí de quem pagou, não pagou, que se dane, que se exploda, se saiu do bolso, saiu do bolso da Indriver. Mas vocês deveriam fazer isso. Não, pelo contrário, reuniu todo mundo lá, não fizeram nada, entendeu, nada. Não veio nada de novidade. O dinheiro que você gastou, Indriver, nesse almoço, porque você não mandou ali para a família do parceiro. Não, mas pelo contrário, estão pensando só em vocês. Então, assim, tem muita coisa errada, muita coisa errada. Como eu falo a respeito da premiação, os motoristas não têm culpa de nada. Os ganhadores, parabéns, mandou a promoção, os parceiros foram para cima, pegaram a promoção, entendeu, ganharam o que ganhou o carrinho, o que ganhou o cruzeiro, o que ganhou isso. Os motoristas não têm culpa de nada. Foram para cima, a promoção trabalhou, foram, pegaram, ganharam, tudo certo. Mas a grande culpada disso tudo, para mim, é só os aplicativos. Porque essa mesma promoção, eu insisto, que vocês deram, entendeu, aí para um, para outro. A Uber até agora não deu nada de final de ano. Tira um dinheiro, pô, e deposita aí 200 contos na conta de cada motorista, pô. Isso não vai fazer falta nenhuma para vocês, já que vocês vão investir 200 milhões, 3 milhões, 5 milhões, que seja. Pegue esses milhões, faz as contas de quantos motoristas você tem cadastrado aí na plataforma, e manda um qualquer aí para a galera, pô, para ajudar, porque fica difícil desse jeito. Beleza, galera? Fica com Deus, um abraço. E você aí do outro lado? Você ganhou algum prêmio da 99? Você ganhou algum bônus da Uber? O que é que você ganhou? Deixa aí nos comentários. Ou você só levou fumo durante o ano todo? Pode deixar aí, não tem problema nenhum para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto. Fica com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui. Fica com Deus, um abraço e até uma próxima.